Os sistemas alimentares, eles são todas as etapas e as relações que existem desde a produção de alimentos, processamento, venda, consumo, descarte e os impactos que isso vai ter na saúde, no meio ambiente, como que tudo isso também é influenciado por políticas públicas, por aspectos culturais, socioeconômicos. Então, os sistemas alimentares são todas essas etapas, mas não é uma cadeia linear. São essas relações todas. Na verdade, esses sistemas são complexos, porque a gente tem muitos agentes, a gente tem muitas pessoas aí trabalhando, interagindo entre si, a gente tem feedbacks tanto de reforço quanto de balanço e muitas vezes é difícil de prever o que a gente vai ter a partir do sistema alimentar. Até porque a gente tem, por exemplo, no mesmo prato, esses alimentos vêm de diversas partes. Então, por exemplo, se a gente pega um prato básico do brasileiro, de arroz, feijão, carne, uma salada e batata frita, né? Um prato que a gente consegue comprar na maioria do Brasil. Se a gente for pensar, o arroz vem ali do Rio Grande do Sul. A carne, provavelmente, vem da região centro-oeste. O feijão, da região nordeste. As verduras, provavelmente, em algum lugar perto, né? Porque senão elas iam se deteriorar de forma muito fácil. E a batata frita pode vir até de outro lugar do mundo. Então, só pra gente ter aquele prato básico, né? Que muitas vezes é o prato de muitos brasileiros, a gente teve várias decisões ao longo dessa cadeia que tiveram que ser tomadas pra chegar até ali. Isso foi pensado muitos meses antes até a gente ter aquele prato. E algo importante da gente pensar, quando a gente fala em sistemas alimentares, né? Que o objetivo desse sistema é oferecer comida pra todo mundo. Mas, na verdade, o que a gente vê é que a gente não tem, né? A gente tem as pessoas passando fome, a gente tem uma alta prevalência de obesidade no mundo inteiro e as mudanças climáticas aí, nesse processo todo. Então, os sistemas alimentares, eles estão diretamente relacionados com a sindemia porque eles são meio que um produto também desse sistema que a gente tem hoje em dia. Tá. E aí, ele é bem diferente no sistema alimentar tradicional, vamos dizer assim, por essa questão logística, né? Por essa questão de tipo que a produção de alimento não tá necessariamente no entorno, né? Ele vem de várias regiões e as questões climáticas vão, necessariamente, vão acabar afetando. Por exemplo, uma chuva excessiva no sul vai afetar algum tipo de produção de alimento, arroz provavelmente, pra... E muda também os sistemas alimentares de outras regiões como um todo. É mais ou menos isso. Essa dinâmica vai ganhando complexidade com a globalização, com a expansão econômica e tudo mais. É, exatamente, né? Então, o preço dos alimentos, eles vão ser muito afetados pela produção ou também se... Muitos alimentos acabam sendo commodities também. Então, eles são exportados. Muitas vezes eles também... A gente tem a própria terra sendo disputada pra produzir algodão, por exemplo, ou cana, que vai ser utilizado depois pra fazer álcool. Então, todas essas relações acabam impactando no acesso aos alimentos, na qualidade dos alimentos. E isso são decisões que vão sendo tomadas e que vão impactar depois lá nessa prevalência de desnutrição, obesidade, mudanças climáticas. E a gente não tem muito como prever como essas decisões individuais vão afetar esse cenário futuro. Sim, sistemas complexos, né? É difícil saber. Depois eu vou listar também alguns episódios que a gente tratou de sistemas complexos, que é interessante ir nesses conceitos. Obrigado. Obrigado.